E, então, nós estamos aqui para conversar sobre a COP17. Eu sou o André Corredo Lago, sou diretor do departamento de meio ambiente em temas especiais. E o André Aldenbreit é o chefe da divisão de clima, ozônio e... Segurança Química. Segurança Química. Acabou de mudar o nome, não é que eu esteja tão mal dormido assim, não. Então, falar sobre a COP17, como vocês sabem, eu sei que o meu antecessor, que agora é subsecretário, que é o embaixador Figueiredo, conversava com vocês também, começou no ano passado, acho que vários de vocês estiveram aí. Então, temos, obviamente, 1.500 coisas para contar sobre a COP17. Eu queria... Eu vou dar uma introdução muito, muito breve, mas eu quero, sobretudo, que vocês um pouco nos perguntem o que vocês acham importante saber, etc. Eu vou dar só umas informações sobre a estrutura da negociação para um pouco poder a gente... Inclusive, vocês saberem, em função, eu já soube que alguns já me disseram que irão a Durban. Então, só para dar um pouquinho uma ideia da estrutura da conferência. E a relação também, ou a falta de relação com a Rio+, que também é um ponto importante. Então, é o seguinte, a COP17, a conferência de Durban, é aquela conferência anual da Convenção do Clima. A Convenção do Clima foi assinada no Rio, em 1992. Foi assinada, mas entrou em vigor só mais tarde. A partir daí, começou a ter, todo ano, uma conferência do clima. E essas conferências, anualmente, tem, digamos, é a conferência que dá as direções políticas que o tratamento de mudança do clima na dimensão multilateral vai ter nos próximos meses e no ano seguinte. Então, é uma conferência muito importante, porque é uma conferência que não só se juntam todos os países, mas é uma conferência na qual você toma decisões que, em princípio, aceleram, digamos, ao mesmo tempo, a complexidade e espera-se a efetividade da luta contra a mudança do clima na dimensão multilateral. E essas coisas foram evoluindo, depois de algumas COPs nos primeiros anos, foi decidido se negociar um protocolo que fortalecesse os compromissos dos países envolvidos e, com isso, veio o protocolo de Kyoto e aí continuaram essas discussões, a entrada em vigor do protocolo de Kyoto, etc. Então, as COPs são, digamos, as marcas do ritmo dos avanços nas negociações. Com a conferência de Copenhague, que era uma dessas COPs, mas que, por decisões políticas, acabou sendo convocada em nível de chefe de Estado, as COPs passaram a ter uma muito maior visibilidade também nessa conferência. Mas elas não deixam de ser uma conferência anual, uma conferência que acontece anualmente. Então, eu aproveito agora para botar a distinção com relação a Rio+, porque eu sei que muitas pessoas estão relacionando as duas. A Rio+, faz parte de uma família completamente diferente de conferências da ONU. A Rio+, que os suecos gostam de chamar de Estocolmo mais 40, a Rio+, na realidade, é uma família que começa em Estocolmo, em 1972, com a conferência, a primeira conferência, aliás, foi a primeira grande conferência das Nações Unidas, nesse estilo conferência, assim, foi a conferência de Estocolmo. E, depois de Estocolmo, que, por causa de Estocolmo, teve a criação do PNUMA, teve a entrada muito significativa do meio ambiente na agenda internacional, com a evolução desse debate, 20 anos depois de Estocolmo, foi organizada a Rio 92. E a Rio 92, como você sabe, foi uma conferência muito importante, não só por causa das convenções, mas também por causa da Agenda 21, os princípios do Rio de Janeiro, foi uma conferência de grande êxito. E a continuidade da Rio 92 foi a conferência de Joanesburgo, em 2002, e agora a Rio+, 10 anos depois de Joanesburgo. Portanto, é uma família completamente diferente. Uma coisa são as conferências do clima anuais, outra coisa a conferência a Rio+, 20, que é uma conferência que acontece cada 10 ou 20 anos. Então, na conferência na Rio+, 20, não vai haver negociação de mudança do clima. Por quê? Porque há essa estrutura, caminhando das COPs, essa estrutura na qual a mudança do clima é negociada. Mas, evidentemente, na Rio+, 20, não só porque a conferência do clima começou no Rio há 20 anos atrás, mas, sobretudo porque a questão da mudança do clima é absolutamente chave para o desenvolvimento sustentável, e a conferência a Rio+, 20 é uma conferência sobre desenvolvimento sustentável, obviamente o tema da mudança do clima vai estar extremamente presente. A grande diferença é apenas o fato de que não vai haver essa estrutura negociadora que caracteriza a conferência de Durban. Bom, então, portanto, a conferência de Durban é muito importante dentro daquele contexto do avanço paulatino do que se poderia chamar da legislação internacional sobre mudança do clima, ou seja, os compromissos que todos os países estão tomando com relação a mudança do clima. E a conferência de Durban, como todas as conferências do clima, aliás, sempre começa com um grande ambiente de preocupação, pessimismo, dificuldade de encontrar um consenso, etc., etc., etc. Bom, e, de fato, de vez em quando começa assim e acaba assim também, que nem em Copenhague, que começou ao contrário, todo mundo animadíssimo, e aí a coisa desanimou um pouco. Bom, e a última, que foi no México, começou desanimada e acabou sendo uma conferência que teve resultados muito positivos. O Brasil espera que a conferência de Durban seja um marco muito positivo nas negociações de mudança do clima. Além de ser essa oportunidade anual, a conferência de Durban tem uma característica muito importante para nós, países em desenvolvimento, que vai ser, vai se realizar num país do G77, China, e um país do BASIC. Então, esse elemento é um elemento muito importante, tendo em vista que a última, do México, foi num país que é da OCDE, a anterior foi a Dinamarca, quer dizer, então, é em vários anos que nós não tínhamos essa confluência, digamos, de circunstância política favorável aos países em desenvolvimento. Além do mais, tem a questão chave dessa conferência, que é a questão do segundo período de compromisso do protocolo de Kyoto. Como vocês sabem, quando o protocolo de Kyoto foi assinado e finalmente entrou em vigor, alguns anos mais tarde, porque tinha condições muito complexas de entrar em vigor, quando ele entrou em vigor, ele já entrou em vigor com a determinação de que o primeiro período de compromisso seria de 2008 a 2012. Então, nós estamos em pleno período de compromisso e, seguindo aquelas regras que, às vezes, a gente tem que admitir que são extraordinariamente bizantinas e, muitas vezes, feitas para poucas pessoas entenderem, que são as regras da mudança do clima, a decisão sobre o segundo período de compromisso tem que ser tomada em Durban. Por que isso? Porque, se você calcular, 2012 até o final de 2012, o primeiro período. Mas é que, em princípio, você tem que dar o tempo para a entrada em vigor. O fato dos países assinarem, depois os países têm que ratificar. E, sendo aprovado, tendo uma decisão, que é uma emenda, aprovada essa emenda agora em Durban, tem até outubro para a entrada em vigor, para o segundo período de compromisso começar imediatamente, depois do fim do primeiro período de compromisso, que é, portanto, em dezembro de 2012. Então, a questão dos tempos é uma questão absolutamente chave e, por isso, que o segundo período de compromisso tem um valor específico agora. Porque, se a gente não decidiu o segundo período de compromisso agora, a decisão poderia ser, em princípio, deixada para o ano que vem, mas deixada para o ano que vem, o ano que vem a reunião é em novembro e, para que não houvesse um gapo, ou seja, para que pudesse emendar um no outro, em janeiro teria que estar ratificado, etc., etc. Então, o momento ideal para a aprovação do segundo período de compromisso de Kyoto é este ano agora em Durban. E o que isso significa para os países em desenvolvimento? Isso significa que o protocolo de Kyoto é o documento que, de forma mais clara, fortalece a diferença entre os países em desenvolvimento e os países envolvidos, que é o famoso princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que existe também na Convenção, é um dos princípios do Rio de Janeiro, mas, no caso do protocolo de Kyoto, é ainda mais claro, uma vez que os países desenvolvidos no protocolo de Kyoto têm metas de redução obrigatório. Portanto, eles têm que cumprir os números, aquela percentual de redução com relação a 1990, que determina o protocolo. O que isso significa, assim, traduzindo? Isso significa que é o que muitos chamam um documento, um compromisso top-down, ou seja, você tem uma meta e você tem que cumprir essa meta. O que está acontecendo também na Convenção, já desde Bali? É que você está tendo uma segunda negociação paralela. Você tem uma negociação no contexto de Kyoto, que, como vocês sabem, os Estados Unidos não ratificaram, portanto, não participam, mas os Estados Unidos são parte da Convenção do Clima. Então, tem uma outra negociação que começou em Bali, que é uma negociação em que os Estados Unidos participam. E como é que é essa outra negociação? Essa outra negociação foi bolada, no fundo, com uma lógica para países em desenvolvimento, porque o quanto o protocolo de Kyoto foi bolado numa lógica para países envolvidos, ou seja, um meta obrigatório e eles têm que cumprir, e a distinção entre eles é muito clara, entre eles os países em desenvolvimento, no outro é uma negociação que estimule os países em desenvolvimento a fazer mais, mas não de forma obrigatória. É uma negociação que também muitos chamam de bottom-up, de baixo para cima. Então, o que é? Os países dizem o que podem fazer e se comprometem a fazer certas coisas, mas isso voluntariamente, são decisões voluntárias, e uma vez apresentado o que eles pretendem fazer, caso eles recebam apoio financeiro e tecnológico, etc., dos países envolvidos, eles eventualmente podem fazer mais. Então, nós temos duas negociações que estão andando em paralelo já há alguns anos. A grande dificuldade dos países desenvolvidos de fortalecer Kyoto é que eles consideram que o mundo mudou de 92 e, sobretudo, de 97 para cá, quando entrou em vigor, quando foi assinado o Kyoto. De 97 para cá, a relevância dos países em desenvolvimento aumentou muito, e os problemas dos países envolvidos aumentaram significativamente também, sobretudo nos últimos três anos. Então, eles querem diminuir ao máximo, dentro da convenção, essa diferença de obrigação entre os países em desenvolvimento e os países envolvidos. Então, a posição deles é, se fosse possível, que é o que tentaram em Copenhague, era basicamente matar Kyoto e conseguir um novo acordo que colocasse todo mundo junto. Isso, como se sabe, não teve condições e não tem condições políticas de acontecer. Então, o que nós esperamos de Durban, pensando nessa ideia de que nós temos as duas negociações? Um é que, no protocolo de Kyoto, seja aprovado o segundo período de compromisso. Provavelmente, países como o Japão e a Rússia não entrariam, ou seja, não colocariam o seu númerozinho de quanto eles pretendem reduzir no próximo período de compromisso. Mas, a União Europeia e alguns outros países poderiam fazê-lo. Outros países, desde Suíça, Noruega, talvez Austrália, Nova Zelândia e tal, que são outros países envolvidos que estão no protocolo. Então, qual é o simbolismo disso? É que, se deixar morrer Kyoto, vai deixar morrer o único acordo top-down. Deixando morrer um acordo top-down, há praticamente um consenso de que você nunca mais vai conseguir um acordo top-down de mudança do clima. Você só vai conseguir avançar com compromissos voluntários dos países. O que dá tanto essa impressão? O que dá tanto essa impressão é o seguinte, é que essa negociação paralela que eu disse a vocês, que isso começou em Bali, na convenção, é uma negociação, como eu disse, foi bolada para países em desenvolvimento. Mas, quem é que pegou carona nisso daí? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos decidiram, acharam ótimo, disseram, ah, não, 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 é uma ótima ideia. Então, eu também vou dizer o que eu vou fazer e, eventualmente, vou fazer. Mas, eles entraram na linha do bottom-up. Então, eles criaram, digamos, a sua própria lógica, reduções com relação a 2005, enquanto os outros países envolvidos estão reduzindo com relação a 90, e os Estados Unidos embarcaram nisso. Japão e Rússia, vendo os Estados Unidos fazerem isso, estão tentadíssimos, e já disseram que vão fazer, de sair de Kyoto, quer dizer, não sair de Kyoto formalmente, como deixar de ser membro de Kyoto, mas, de não ter mais compromisso em Kyoto e passar a operar como os Estados Unidos e os países em desenvolvimento. Isso é uma deturpação absolutamente monumental da convenção, porque a ideia, a mim, não era essa. E, então, para compensar um pouco isso, o que se está fazendo, e ele aqui é o líder do Grupo de 77, o que se está fazendo é tentar assegurar que, dentro dessa negociação da convenção, também, os países envolvidos tenham obrigações mais próximas possíveis das obrigações que eles teriam em Kyoto. Porque, senão, é uma festa. Então, mais é bottom-up. Ou seja, Japão, Estados Unidos e Rússia já claramente dizem que preferem um bottom-up. Então, se deixar morrer Kyoto, no fundo, todos os países envolvidos ficam pensando o seguinte, poxa, a gente entrou num compromisso aqui que está custando uma fortuna para a gente, outros países envolvidos importantíssimos não estão com essas obrigações, nós temos aí uma crise gigantesca, vamos sair também disso daí, deixa morrer essa coisa, e todo mundo se junta nesse bottom-up para o futuro. Isso é o que os países em desenvolvimento não querem. Os países em desenvolvimento querem manter viva a ideia de que há um acordo para os próximos anos em que os países envolvidos tenham obrigações top-down. Então, qual seria um resultado em Durban? Equilibrado. Evidentemente, se você perguntar para o russo, vai ser bastante diferente do que eu vou dizer para vocês. Mas, em todo caso, todo mundo diz que quer um resultado equilibrado em Durban. Então, o que o Brasil considera que seria um resultado equilibrado seria a aprovação do segundo período de compromisso de Kyoto, que provavelmente seria até 2020. tem alguns países que preferiam que fosse até 2018, mas provavelmente seria até 2020. Mesmo que fosse um número menor de países, há uma crítica de que os países que estariam eventualmente dispostos a fazer isso representariam 15% das emissões, mas essa questão não é a questão chave. E a maioria das ONGs concorda com isso, que é o seguinte, é que se esses países que correspondem a 15% das emissões não tiverem esse compromisso em Kyoto, eles certamente vão fazer menos. A nossa posição, a nossa opinião é de que nenhum país quer sair de Kyoto para fazer mais do que ele faria em Kyoto. Todo mundo quer sair de Kyoto para fazer menos. Então, você mantendo o Kyoto, por mais que seja só um número de países que represente 15%, você está assegurando que uma série de países envolvidos esteja cumprindo com algo que a gente tem certeza que eles não cumpririam do outro lado. Então, equilíbrio que nós queremos. Segundo período de compromisso, mesmo que seja com um número menor de países. E, do lado da convenção, nós queremos, evidentemente, todas as promessas que foram feitas em Cancun e que são da maior importância, que é o fundo verde, tem a questão de tecnologia também, tem a questão de adaptação, que para os países mais pobres é uma coisa muitíssimo importante, para o Brasil também é muito importante, mas para os países que têm menos recursos ainda é uma coisa mais importante. E tudo isso dentro de algum tipo de lógica que estabeleceria o que aconteceria nos próximos oito anos. Ou seja, o que vai acontecer entre Durban e 2020, quando acaba o segundo período de compromisso de Kyoto. O grande centro da negociação vai ser isso. Como é que nós vamos definir o que vai acontecer na negociação de mudança do clima entre 12 e 20? Por que teria que ter uma decisão tão ambiciosa em matéria de anos? Pelo seguinte, porque se você acertar o segundo período de compromisso de Kyoto, você está fechando um dos dois braços do pacote que foi Bali, que era você avançar em Kyoto e avançar na convenção. Você criou aqueles dois grupos de trabalho do LCA e do protocolo de Kyoto. Um deles, vocês lembram, foi presidido pelo embaixador Figueiredo e avançou muito. E agora está presidido por um americano e está avançando muito menos. Mas esses dois grupos de trabalho, ad hoc working groups, o AWG-KP e o AWG-LCA, naqueles códigos terríveis da conversão. Provavelmente esses dois AWGs parariam as suas atividades, um porque fechou o segundo período de compromisso, o outro porque seria mais ou menos para equilibrar e você criaria algo, você definiria o que vamos fazer na convenção, já que no protocolo de Kyoto já está definido, o segundo período de compromisso até 2020. Então, seria um pouco para manter esse equilíbrio. Temos uma definição de Kyoto até 2020, o que nós vamos fazer na convenção até 2020. E o que nós vamos fazer na convenção de 2020? Tem um elemento importante, que depois, eventualmente, o André pode entrar em detalhe. Um é o review, que vai ser de 13 a 15. E tem o próximo relatório do IPCC, que vai ser 14 a 15. E o próximo relatório do IPCC, provavelmente, vai ser devastador. Ou seja, porque na medida em que cada relatório do IPCC vai anunciando, vai tendo cada vez mais demonstração científica da mudança do clima. Então, o que provavelmente vai ser tentado como definição, é o que nós vamos fazer na convenção entre agora e 2015, de 2015 a 2020. O que a gente vai dizer para definir isso, talvez seja a chave do êxito de um equilíbrio em Durban. Se nós conseguirmos esse equilíbrio nisso que nós vamos dizer, obviamente eu estou dizendo isso de uma maneira muito simplificada, mas, digamos, politicamente esse é o ponto. nós poderemos ter, eventualmente, uma conferência de Durban extremamente bem sucedida. Quais são os obstáculos? Nós temos, mais ou menos, uns 25 obstáculos definidos e sérios, e de dificílima resolução, justamente porque é muito difícil você equilibrar 25 elementos. Mas tem obstáculos óbvios. O primeiro é a questão do dinheiro do fundo, veja, por exemplo. A questão da tecnologia, que, por exemplo, para a Índia é uma coisa absolutamente chave, para a China também é uma questão chave, que é uma coisa complexa, que entra também em direito de propriedade intelectual, comércio, entra um bando de elementos que, como vocês sabem, em geral paralisa qualquer negociação. Você tem decisões sobre cálculo de emissões desde agricultura, você tem discussões sobre os mais variados questões, algumas das quais são absolutamente vida e morte para grupos como, por exemplo, pequenas ilhas, para a União Europeia, para Estados Unidos. E esse equilíbrio desses 25 elementos vai ter que ser construído nesse início da conferência. Porque as negociações individuais de cada um dos temas, vocês sabem que a negociação do clima dura o ano inteiro, mas você vai dividindo em grupinhos, e esses grupinhos vão analisando os temas individualmente. Então, você pega, por exemplo, um tema, como, por exemplo, financeiro, tecnológico, adaptação, o que seja, você vai tratando aquele tema. O ano exaure a possibilidade de você negociar aquele tema isolado, ou seja, aquilo que você consegue naquele texto, o texto que você consegue chegar naquilo, você vai até o ponto em que você precisa fazer, equilibrar com outras concessões, ou seja, você só avança nesse se o outro fizer a concessão no item 14. O 17 só avança se houver uma concessão no número 2. Então, esse equilíbrio é que vai acontecer nos primeiros dias de Durban. E, no final de Durban, porque a Convenção do Clima adora essa coisa do suspense, o último momento, quando as pessoas estão em um grau de exaustão, que já estão assinando qualquer coisa, aí geral sai, no último momento é que vai se ver se há realmente um equilíbrio em todos esses elementos e se a tal da definição do que vai acontecer entre 2012 e 2020 será satisfatória. Então, isso é uma visão muito geral, mas, digamos, um pouco do que pode acontecer em Durban. Agora, eu vou pedir a vocês se vocês têm alguma pergunta. Eu não sei, André, você quer adicionar alguma coisa? Então, eu queria saber, o que eu imagino fica claro, o que é esperado, o que é esperado, o que é esperado ou não? É o seguinte, essa ideia de, eventualmente, se juntar num compromisso é uma das ideias que alguns querem para 2020. O que você vai conseguir, de um lado, depende muito de que outro. Porque, por exemplo, se os países envolvidos concordarem com o segundo período de compromisso, mas botarem um númerozinho muito modesto em matéria de redução com relação a 1990, eles vão obter muito menos também dos países em desenvolvimento do outro lado. Então, esse equilíbrio vai estar presente o tempo todo. Mas eu queria lembrar a vocês como é que é a estrutura da negociação. A estrutura da negociação do mudança do clima é muito curiosa, que é, basicamente, só tem três grupos que têm o peso real nessa negociação. É o Grupo 77 China, é a União Europeia, são os Estados Unidos, com um bando de acompanhantes que ele adora citar, que é o Umbrella Group, mas, basicamente, é os Estados Unidos. Bom, então, o Grupo 77 China, que, às vezes, deixa muita gente no Brasil perplexo, que a gente fica negociando no contexto do Grupo 77 China, o Grupo 77 China é absolutamente chave nessa negociação. E por quê? Porque o Brasil chega em Durban, e a primeira coisa que a gente vai fazer em Durban é a reunião do Grupo 77 China. O que a gente faz na reunião do Grupo 77 China? A gente pega aqueles 25 pontos que a gente mencionou, a presidência do 77, que, no momento, é argentina, aliás, o Arguejo virou embaixador em Washington. O presidente do Grupo 77 é o embaixador argentino, que acabou de ser nomeado para ser embaixador em Washington. O que a gente faz? Aliás, a Argentina pega todas essas negociações que estão sendo discutidas em grupos e distribui para um representante do Grupo 77, que vai se coordenar com todos os membros de 77. Então, você tem que se reunir com 135 países e conversar com eles, dizer o que a gente pode dizer. Pode dizer isso, pode avançar naquilo, pode aceitar isso, pode aceitar aquilo. E aí, essa pessoa, sozinha, negocia pelo Grupo 77. Então, às vezes, isso causa maior perplexidade, porque você está dentro de uma sala, você vai ver uma reunião, e aí você diz, mas o Brasil está calado e tal. De vez em quando, o que acontece, muito frequentemente, é que é um brasileiro que é escolhido para ser o representante de 77. Aí você pode entrar na sala e você diz, poxa, que coisa extraordinária, só o Brasil fala nessa reunião. Não, é que o Brasil está falando para 135 países. Então, essa negociação intra-G77 é absolutamente chave. Por quê? Porque, se você obtém o consenso de 77, ou seja, o consenso de 135 países, que inclui da China à Índia ao Brasil, as pequenas ilhas, é uma coisa de uma força na negociação absolutamente brutal. Então, o que os países envolvidos fazem? Obviamente, com toda a razão do ponto de vista do interesse deles. É dividir ao máximo 77. Então, não só você tem, por exemplo, as pequenas ilhas, que, em geral, têm uma agenda diferente em algumas das áreas. Você tem países médios, que também gostam de avançar mais, acham que se poderia avançar mais. Você tem o basic. Você tem, digamos, subdivisões dentro do G77 China, que, às vezes, tornam alguns temas muito difíceis de você conseguir o consenso do G77 China. E, quando você não obtém o consenso do G77 China, a negociação é muito difícil. Porque aí entram, primeiro, pela duração da negociação. Porque, em vez de ter uma pessoa falando por 135, você tem uns 30 países do G77 fazendo intervenção, mudando o texto. É um negócio muito complicado. Então, eu, por exemplo, sou um grande defensor dessa coisa, da gente tentar obter ao máximo o consenso do G77 China. Porque você chega com... É um negócio impressionante. Sei lá, deve ser 70% ou 80% da população mundial. Aí, qual é a situação que nós temos que é positiva? Você vê o que acontece todo mundo. Qual é a situação que nós temos muito positiva? É que, neste momento, quem está muito dividido são os ricos. Porque os ricos estão, na verdade, em três categorias. Você tem os Estados Unidos, que não está no protocolo de Kyoto, e que tem uma posição razoavelmente inflexível. Você tem a União Europeia, que está negociando, que tem interesses políticos muito grandes em que isso avance. E você tem países, como eu já disse, como o Japão, a Rússia e o Canadá, que não querem mais seus compromissos em Kyoto, querem se juntar com os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, continuam membros de Kyoto. Então, na realidade, você está num momento em que você não tem todos os países desenvolvidos unidos. Isso é uma coisa extremamente interessante para essa negociação. Porque você pode, um pouco, jogar o que eles têm procurado fazer com relação ao Grupo 77. Mas, por exemplo, nos países em desenvolvimento, os grandes emissores da China... Ah, essa expressão não existe. Essa expressão não existe. Esses não existem. Os grandes países em desenvolvimento, os países emergentes, mais avançados, os países... Você tem várias maneiras de caracterizar. São emissões consideráveis... Não, mas eles têm um monte de qualidade antes de ter emissões. É. 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 Já tem uma disposição a fazer um compromisso vinculante, um compromisso de obrigações, metas obrigatórias, longo prazo ou não? Não. A resposta é não. A resposta é não. Agora, acontece o seguinte, tudo, isto é uma negociação. Não é uma... Você não pode chegar em uma negociação com uma posição... Não. É uma negociação. Então, tudo tem, de certa forma, Você vai ter que ter uma avaliação política de, se você fizer concessões, vai valer a pena para você. Uma grande questão para esses países emergentes, de dimensões consideráveis, é, por exemplo, a questão de qual é o valor de conseguir o segundo período de compromisso de Kyoto. Se você acha que o segundo período de compromisso de Kyoto é absolutamente capital, talvez você aceite algumas coisas que, normalmente, você não aceitaria. E você tem que lembrar que, no ano que vem, como você não vai ter a possibilidade de ter um Kyoto que, eventualmente, se junte e continue toda a lógica de Kyoto na linha que os países de desenvolvimento gostam, talvez, para alguns países de desenvolvimento, obter o segundo período de compromisso tenha um valor muito grande e você possa vir a aceitar certas coisas. Acontece que essa decisão sobre o que vai acontecer entre 2012 e 2020 vai ter que ser uma decisão para o consenso. Então, você vai ter que, todos os países têm que estar de acordo com isso. Então, não adianta, por exemplo, China e Brasil que quererem uma coisa que Índia, África do Sul e Indonésia não aceitam, porque não avançará. Então, essa, essa negociação dentro de 1977 é absolutamente chave. Eu acho que não é um pouco de birra nos países de 1977 ficar tanto o pé em Kyoto no momento em que, sei lá, Rússia sai, Japão sai, Canadá dificilmente vai ficar dentro. Sobra de grandes emissores, basicamente, a União Europeia que já tem um compromisso unilateral com o Kyoto, sem o Kyoto e que também não vai espirrar porque eles têm um mercado de carbono interno para sustentar. o Kyoto que esteve o mercado de carbono europeu. Não acaba criando mais uma dificuldade para a implementação de um instrumento legal único depois de... Olha, você pode ter essa interpretação. O que acontece é o seguinte, como eu disse a você, se você não mantiver Kyoto, o próximo instrumento legal necessariamente vai ser bottom-up. Você nunca mais vai conseguir que os países aceitem metas obrigatórias. Então, talvez, na linha do que você está dizendo, talvez seria mais fácil para você fazer um acordo de todos os países dizerem o que vão fazer e contarem que vão fazer o máximo, etc., etc., mas, na realidade, nós sabemos que o voluntário tem um efeito político muito diferente do obrigatório. E o outro elemento que todos nós sabemos é que, a partir do momento que você aceitou os dois graus e os dois graus entraram como uma referência, nós sabemos que tanto os compromissos de Kyoto como os compromissos voluntários dos países não serão suficientes para os dois graus. e, na medida em que vier uma coisa extremamente difícil, como, por exemplo, se chegar em 2015 o relatório do IPCC com notícias alarmantes e com a necessidade de ser mais duro, nós acreditamos que será de imensa utilidade você ter um arcabouço legal que te dá um maior número de opções com relação a esse acordo que você poderia vir a ter em 2020. Eu queria que o senhor me ligasse em acompanhar com aquela frustração que se esperava inclusive, quando você se chamou uma culpa do chefe de Estado que vocês tinham esperança de que lá, sim, com o chefe de Estado você conseguisse chegar... É, os dinamarqueses tinham essa esperança. A maioria é o que eu achei porque eu estava lá o Brasil também com uma esperança. Não, havia uma... Estava todo mundo discutindo uma coisa que, na realidade, não estava na pauta, mas tudo bem. De lá para cá teve uma conferência no México e agora tem as dúvidas. O que leva a crer que agora no México as coisas que estão se possam chegar a uma coisa? Porque, pelo que o senhor está me falando, eu não consegui ver tanto que avançou nesses dois anos que possa ter... possa se chegar a uma coisa não. Agora, avançou o fato que tem um deadline e não vai ser. Não, a evolução é absolutamente gigantesca. A evolução dos últimos dois anos é absolutamente monumental. O que acontece é o seguinte. O grande êxito da Convenção do Clima não deve ser medido na capacidade das COPs de produzir resultados espetaculares. O grande êxito da Convenção do Clima se mede pelo crescimento, primeiro, do conhecimento científico sobre os acontecimentos, ou seja, se não houvesse essa Convenção, você não teria tido o esforço que você teve de conhecimento sobre isso. depois, se não fosse a Convenção, você não teria conseguido que os países realizassem o... como é que é? Tivessem, desenvolvessem o conhecimento dos seus perfis de emissões, de quais são os setores que estão emitindo mais, o que eles têm que fazer, o que eles não têm que fazer. E também essa questão de você criar regras, porque a quantidade de regras que existem é uma coisa absolutamente impressionante. A quantidade de acordos sobre como você tem que medir uma ou outra coisa é absolutamente gigantesca. E essa questão, às vezes, é subestimada. Mas, se você passa a ter o mundo inteiro reportando o que acontece no seu país com os mesmos padrões, você passa a ter um grau de informação que, normalmente, você, sem o qual, você não poderia ter, por exemplo, uma perspectiva do que você pode fazer para não passar de dois graus ou para não passar de 450, segundo o tipo de projeção que você quiser fazer. Então, o grande êxito da mudança do clima foi, da negociação da mudança do clima, é esse acúmulo de conhecimento, esse acúmulo de evidências de que as coisas devem ser feitas e que podem ser feitas. E os próprios países saberem o que está acontecendo nos seus países. Então, o que aconteceu desde Copenhague, isso o André vai dizer muito melhor, porque eu voltei, eu trabalhei nessa área até antes de Bali e voltei agora. Mas o André era testemunho ocular da história e tal, estava lá, como alguns de vocês. O que foi acontecendo? A grande mudança foi essa questão de Bali que eu comentei com vocês, que foi o fato de você ter criado um espaço para que os países em desenvolvimento pudessem se manifestar sem ter compromisso legal. Qual foi o resultado disso, por exemplo, no Brasil? Foi que você criou uma legislação interna, você teve um debate interno absolutamente gigantesco, e o Brasil pôde ter uma evolução na sua posição e com relação ao que ele pretendia fazer, que não teria acontecido se o Brasil tivesse a percepção política de que qualquer coisa que ele estivesse dizendo ia ser voltado contra ele. Então, todos os compromissos voluntários, nacionais, que o Brasil anunciou, foi dentro de um contexto que permitiu que o Brasil mostrasse, olha, eu vou fazer isso, vou reduzir tanto em desmatamento, vou fazer tudo isso. tudo isso daí o Brasil fez impulsionado por uma circunstância política na Convenção do Clima que permitia que ele pudesse fazer isso. A mesma coisa aconteceu com os próprios Estados Unidos, os Estados Unidos não prometiam absolutamente nada, agora, pelo menos, prometeram algo fraquíssimo com relação a 2005, como a gente sabe, muito abaixo do que se poderia esperar, mas que avançou. Então, a partir de Copenhague também, os países em Copenhague anunciaram coisas muito marcantes que se tornaram, na maioria dos países, legislação interna desses países, ou seja, foi esse impulso de Copenhague, digamos, que lançou esse movimento político e esse movimento político foi o suficiente para que, no México, se decidisse formalmente, por exemplo, essa questão do fundo verde, a questão de tecnologia, ou seja, há uma evolução, há um, sabe, há como movimentos não tão lentos quanto os tectônicos, mas há um movimento muito significativo nos últimos anos. Agora, aonde vai esse movimento? Esse movimento poderá se mexer, você poderá ter um movimento significativo em Durban, se houver uma confiança de que você está estruturando algo que preserva os maiores temores de cada um. Todo mundo, em mudança do clima, negocia muito mais preocupado com o que pode ser ruim do que com o que pode ser bom. Isso em qualquer negociação é assim, porque todos os países procuram negociar de maneira a não fechar portas para os seus interesses. Que seja o Brasil, que seja uma pequena ilha, que seja a Índia, qual é o maior temor? Por exemplo, se a Arábia Saudita está negociando isso daí, qual é o temor da Arábia Saudita? Que você amaldiçoe o petróleo de tal maneira que realmente estimule de maneira extraordinária a substituição do petróleo, e eles passem a viver de maneira menos confortável. Então, eu acho que essa evolução muitas vezes não é anunciada porque a maioria dos países, as coisas que eles estão fazendo são coisas muito complicadas em política interna. Não é só nos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, tem um congresso que é extremamente favorável a avanços nesse sentido. da sociedade brasileira, a imprensa brasileira, é muito favorável que o Brasil tenha um tipo de atuação mais aberto nessa área. O negociador indiano me disse que ele, toda vez que ele volta de uma COP, ele é insultado no congresso como entreguista, horroroso, você só faz entregar, nunca conseguiu nada de bom para a Índia, a Índia não consegue, está fechando as portas para o seu desenvolvimento. Então, cada país tem reações diferentes. Por exemplo, as ilhas, as pequenas ilhas, se não conseguiram nada porque a gente vai desaparecer daqui a cinco anos, aquelas coisas. Então, e o grande desafio que é o consenso. Quer dizer, você conseguir que a Índia, Estados Unidos, Brasil, China, e as pequenas ilhas, Tuvalu, etc., concordem num caminho para 2020, é uma coisa realmente muito complexa. Mas, eu queria dizer que esses elementos muitas vezes são discretos, ninguém quer muito dizer que estão fazendo, os próprios americanos, porque você sabe que a cada vez que ele fala a palavra mudança do clima, ele perde 100 mil votos para o homem. Então, os países estão se mexendo, mas de uma maneira extremamente discreta. mas há um movimento muito grande. Você queria adicionar uma coisinha aqui? Um comentário adicional para marcar a diferença em relação a agora e Copenhague. Quando o André mencionou as dificuldades criadas em Copenhague em relação às expectativas, isso tem a ver com o fato de que alguns países participaram daquela COP com a expectativa de que Kyoto vai acabar e um novo acordo geral surgirá. E esse era o parâmetro de sucesso ou fracasso de Copenhague. O problema é que não havia apoio político substantivo para o abandono do protocolo de Kyoto e a criação de um novo acordo. Mais do que isso, havia uma forte oposição de um número grande de países, inclusive os países em desenvolvimento em seu conjunto. E, nesse momento, o Brasil seguramente não imaginava que em Copenhague por termos os chefes de Estado nós temos o objetivo de aproveitar essa oportunidade para o novo acordo. O nosso parâmetro de sucesso não é o novo acordo. Em Copenhague, como agora, o que nós queremos é o segundo período do protocolo de Kyoto e um entendimento ambicioso e abrangente no âmbito da convenção no marco de um regime de mudança do clima que cresce em força. Isso é um fator. eu acho que agora os países estão indo à durma com a clareza sobre a relevância que o segundo período do protocolo de Kyoto tem como um fator para o futuro do regime. O segundo fator é o que o André mencionou agora, os avanços desde então em ações nacionais. E um terceiro fator é o fato de que Copenhague gerou entendimentos políticos sobre várias coisas importantes que não conseguiram naquele momento se traduzir numa decisão de COPE. Mas a decisão de COPE sobre essas questões surgiu em Cancun. Então, existe uma série de, digamos, bases em como tratar transparência de ações em mitigação, o compromisso de 100 bilhões de dólares em assistência financeira a partir de 2020, os entendimentos sobre financiamento de curto prazo, a decisão de criar um novo fundo verde, a decisão de criar um comitê de adaptação, de criar um mecanismo tecnológico, tudo isso que aconteceu de Copenhague para cá, gera, por um lado, uma enorme tarefa de implementação e de detalhamento. Então, é um desafio de negociação você fechar tudo isso. Mas oferece uma base para você conseguir entendimentos nessas áreas que são entendimentos necessários para você fechar o grande pacote. Porque, na realidade, segundo o período de Kyoto, está associado a uma discussão sobre o futuro do regime. A discussão sobre o futuro do regime está associada a uma discussão sobre transparência de mitigação, porque não adianta você dizer algo que você pretende fazer se você não tiver clareza sobre a informação que você vai apresentar a respeito disso. Clareza de informação está associada a decisões sobre financiamento, porque você precisa de mais apoio financeiro internacional, até para permitir esses processos mais intensos de informação. Muitos países vão dizer, olha lá, porque maior apoio financeiro não pode estar restrito à mitigação, tem que trazer a agenda de adaptação que para o meu país é prioritária. E não pode ser apenas financiamento, tem que ter também o parâmetro de tecnologia. Então, todos os países participam dessa negociação, como o André mencionou, olhando para um pacote. E esse pacote, agora para Durban, tem certas bases de entendimento prévio que em Copenhague não existiam. Ele levantou ali. uma pergunta sobre o dinheiro. No momento que a Europa está em franco derretimento, com a nossa aposita, telefona para o Rujental pedindo dinheiro, qual a perspectiva de avanço no fundo verde esse ano? E o que já entrou de dinheiro daquele best start finance, que até ano passado não tinha entrado nada? Você quer responder isso daí? Porque eu posso dizer, do ponto de vista político, tem um problema grande, é como é que você define qual é esse dinheiro que entra. E como é que você mede que dinheiro entrou. Então, por exemplo, no ponto de vista dos americanos, do ponto de vista de vários países envolvidos, eles alertam muito claramente que os países em desenvolvimento não devem interpretar que isso vai ser dinheiro de governo, vai ser, vai ter algum dinheiro de governo, mas vai ter os investimentos privados em áreas que são, digamos, favoráveis ao combate à mudança do clima. Então, para alguns, um investimento em eólica num país pode ser considerado isso. Para os países em desenvolvimento, a visão é diferente. então, eu vou pedir para o André para dar um resuminho com relação a isso, ele é melhor de contabilidade, eu tenho muita dificuldade de ver onde entra o dinheiro. Eu tenho dificuldade de ver onde entra o dinheiro, inclusive na minha conta corrente. Olha, o ponto que você levantou é um ponto relevante, porque o desafio financeiro de mudança do clima é um desafio financeiro enorme. Mesmo os 100 bilhões por ano a partir de 2020 que foram acordados em Cancun, isto é um valor abaixo do que são as estimativas do que é necessário. Existem estimativas que falam em 500, existem estimativas que chegam a 700. por que essa variação? Porque é até difícil você estabelecer a fronteira entre o que é uma tarefa de desenvolvimento e o que é uma tarefa de mudança do clima. As coisas muitas vezes estão muito próximas. E isso leva a um comentário necessário sobre a sua pergunta sobre qual é o dinheiro que já entrou. As interpretações são distintas porque o compromisso é 30 bilhões de dólares dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento no período 2010-2012. Os países desenvolvidos argumentam que eles estão realizando transferências comparáveis com essa obrigação, ou seja, eles estão no ritmo para cumprir. E os países países em desenvolvimento dizem que eles não estão recebendo nada comparável a esse parâmetro de 30 bilhões em 3 anos. A dificuldade está em chegar a um entendimento comum sobre o que legitimamente deve ser contabilizado como financiamento para a mudança do clima. Porque se determinados fluxos que já vinham sendo apresentados e transferidos como assistência internacional ao desenvolvimento agora são caracterizados como financiamento para a mudança do clima, você pode ter uma contabilidade extremamente positiva e ambiciosa. Agora, se você tem um olhar como é o dos países em desenvolvimento de que mudança do clima é um desafio adicional gerado pelo aquecimento global que vem se somar ao que é o desafio do desenvolvimento e, portanto, gera uma necessidade de recursos novos e adicionais, você tem outra contabilidade. Então, se o dinheiro está ou não sendo assegurado no curto prazo é um ponto que ainda não tem consenso entre todos os países fundamentalmente por causa desses entendimentos divergentes. Sobre o mais longo prazo e os impactos, a crise financeira claramente gera uma preocupação sobre quanto de financiamento público poderá ser oferecido para instrumentos como o novo fundo verde. E os países em desenvolvimento são enfáticos em dizer que você não pode extrair os recursos públicos e estabelecer essa obrigação financeira como uma obrigação pura e simplesmente do setor privado. porque não foram os setores privados dos países desenvolvidos que assumiram o compromisso de 100 bilhões e, portanto, eles não vão estar nunca numa posição de poderem ser cobrados sobre o cumprimento daquele número. É uma responsabilidade de governo. Então, nós vamos manter ênfase sobre a característica política dessa obrigação, da característica pública dessa obrigação. e, nesse contexto, o impacto orçamentário da crise financeira inegavelmente é um impacto preocupante. Agora, por outro lado, nós temos que entender que esse é um compromisso para 2020 e para além de 2020. Este é um compromisso de longo prazo e nós não podemos ser tomados pelo impacto imediato da crise financeira e, sobretudo, não chegar à conclusão que essa crise financeira é uma prova definitiva de que nunca vai haver recurso público de país desenvolvido para país em desenvolvimento e mudança do clima. Porque isso seria você tomar uma situação de momento grave, mas que a tendência é uma correção em algum momento e você tomar esse parâmetro imediato como o que deve ser a regra para o futuro. Então, inegavelmente, a preocupação existe, mas nós precisamos considerar as obrigações de longo prazo dentro de um contexto em que novas situações financeiras e novas situações orçamentárias surgirão futuramente. Eu tenho duas dimensões isso pode acontecer eventualmente, porque eu acho que vai também criar, nós esperamos, isso poderia criar um grande constrangimento, que seja para o Japão, para a Rússia não, mas para o Canadá, para alguns países que já se comprometeram com o Kyoto, tiveram um envolvimento muito grande e de repente o Kyoto continua e eles não participam. o que aconteceu é que o Japão, a Rússia e o Canadá fizeram uma aposta de que ao declarar que eles não iam entrar em Kyoto, eles estariam contribuindo para a morte de Kyoto. Eles estão perplexos de que isso não aconteceu. Então, talvez eles tenham uma mudança de posição, eu acho improvável, mas eventualmente, como você diz, poderiam entrar mais tarde. Agora, eles querem, por exemplo, não entrar com o compromisso no segundo período de compromisso, mas querem usar o MDL, por exemplo, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, para a sua redução de emissões. O que nós sempre dizemos para ele foi aquilo que eu já disse hoje de manhã para vocês, que se eles não estão entrando em que outro, é porque eles vão fazer menos. se eles vão querer usar CDM, MDL, para quê? Se uma vez que você não tem obrigações em Kyoto, o MDL foi criado para o cumprimento dos seus compromissos de redução. Se você não tem compromisso de redução, por que você quer o MDL? Então, há um grande perigo que nós sempre alertamos, de o mercado de carbono ser, em vez de uma coisa, como foi imaginada, para fechar a conta no final dos compromissos, de ser a única forma como os países envolvidos pretendem reduzir emissões, o que não é a solução. Os países devem tomar medidas muito importantes dentro dos seus países. O que não impede que o Brasil ache que o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo seja um mecanismo, como eu acho extraordinariamente inteligente, útil, inovador, e que, obviamente, nós queremos preservar e fortalecer. O que nós achamos, porque aí vai depender, como eu te disse, tem muita coisa em aberta, mas, digamos, uma das linhas que nós estamos vendo, que foi aí o que o André comentou, é a questão do pacote. se você tem um segundo período de compromisso que vai até 2020, eventualmente, você poderá ter nesse pacote uma ideia de que você poderia fazer uma coisa entre 12 e 15, e, em função do review e do IPCC, você, eventualmente, começar uma negociação para algo para 2020. Isso é uma das possibilidades para entrar em vigor até 2020. Para quem entrar em vigor em 2020? Porque entraria em vigor em 2020 no momento que acabasse o segundo período de compromisso de que outro. Então, esse, digamos, seria um objetivo que, do ponto de vista político, a gente pode discutir um bando de coisa, mas, do ponto de vista de efetiva redução de emissões globais com vistas à questão dos dois graus ou, eventualmente, até da redução dos dois graus, seria, digamos, uma forma muito sólida de compromisso internacional para a redução das emissões. Agora, como vai ser feito isso? Há várias questões. Por exemplo, o Países, o BASIC, declara muito claramente que qualquer coisa após 2020 deve manter o princípio das responsabilidades comuns para indiferenciadas. Agora, há várias maneiras de você manifestar as responsabilidades comuns para indiferenciadas. Então, isso tudo deve entrar nessa negociação nesse período entre 2012 e 2020. Agora, nesse período, talvez alguns entrem em Kyoto. Agora, depois de 2015, você entrar em Kyoto depois de 2015 também poderia acontecer. Agora, digamos que você criaria um mecanismo, você criaria várias formas de envolvimento dos países e várias opções de envolvimento dos países com vistas a algo que talvez acontecesse em 2020. a grande preocupação do que estão chamando de empty shell, ou seja, você criar toda a estrutura, inclusive a conta, o número, etc., e não entrar para o dinheiro. Então, o que está sendo negociado é o que o André está dizendo. É uma visão consensual do que é legitimamente caracterizado como fundo verde. Porque, como ele disse, tem país botando ajuda ao desenvolvimento. Quer dizer, eu odiei, achando que eu odiei é isso. Essa questão, às vezes, tem umas terminologias nessa negociação que parece uma repetição cansativa de coisas que as pessoas nem mais pensam. Mas, por exemplo, o André usou uma expressão que é absolutamente chave, que é recursos novos e adicionais. Por que a gente insiste sempre nessa terminologia? Porque, no final, sempre é o mesmo dinheiro que muda de nome. Entendeu? Não é, você não está adicionando coisa, você não está criando um dinheiro novo. Você simplesmente está dando uma nova embalagem para uma coisa que já existia. E não é através disso que nós vamos conseguir fazer o que se pretende fazer em mudança do clima. Porque o que é fascinante na negociação de mudança do clima, como vocês sabem muito bem, é que, apesar dela ter como base a questão científica, os efeitos ambientais, etc., é basicamente uma negociação econômica, uma negociação de modelo de desenvolvimento econômico. Ou seja, os países estão defendendo seus modelos de desenvolvimento econômico, com todas as ironias que isso significa. Então, por exemplo, a posição dos Estados Unidos, você diz, mas como é que os Estados Unidos têm uma posição dessa? Porque os setores mais ativos da economia americana acham, há mais gente que acha que vai perder com compromissos americanos em mudança do clima do que gente que acha que vai ganhar com isso. E isso você tem de país em país. Tem certos países, por exemplo, que acham que isso seria uma oportunidade para investir maciçamente em tecnologia, que você vai abrir certas portas, você vai abrir mercados gigantescos para tecnologias de redução de emissão. Então, você tem várias maneiras de ver. Agora, há setores nos Estados Unidos que são extraordinariamente dinâmicos e que estão aproveitando essa circunstância, mas esses setores não são os que estão mais ativamente pressionando o governo americano. quem está pressionando mais o governo americano são os setores que temem perder com a redução de emissões no país. Agora, em termos básicos, quando você vê os números, você vê quanto custa para um país desenvolvido reduzir as suas emissões, realmente tem muitos setores que ficam absolutamente assustados. A Europa tem um equilíbrio muito delicado e essa crise balança o equilíbrio mais para o ruim. Por exemplo, você tem na Europa, você tem países que têm políticas muito claras e muito dinâmicas na área de mudança do clima, mas você tem outros países que têm muito mais dificuldades. Você pega, por exemplo, a Polônia, que ainda tem muitíssimo carvão. Você mudar sua matriz energética é uma coisa de um custo absolutamente gigantesco. Então, é uma negociação profundamente econômica, uma negociação de desenvolvimento econômico, uma negociação de política com uma questão política muito grande, por exemplo, para a União Europeia agora vai ser uma questão chave. Uma oportunidade da União Europeia no meio desse momento de desânimo europeu, você, de repente, conseguir algo em Turban que mostre que há uma liderança europeia no mundo, isso tem um valor político absolutamente enorme. e para os grandes países em desenvolvimento como o Brasil, China e Índia, dentro daquela linha muito difícil de equilibrar que é aquele nosso desejo de ter um maior, de ter uma maior influência internacional, tendo em vista a nossa importância econômica, a nossa importância política, mas, ao mesmo tempo, não nos, não aceitarmos de sermos colocados já na categoria dos países que podem fazer tudo. Então, você, por exemplo, você tem países envolvidos dizendo que o Brasil e o China têm que dar dinheiro para o fundo verde. Você tem países dizendo que acham que os países envolvidos em desenvolvimento estão tão bem no momento que eles devem fazer mais para ajudar outros países. Então, essa dimensão política é extremamente delicada, porque vocês sabem que, ao mesmo tempo, nós queremos um papel maior na política internacional, mas nós não queremos que esse argumento seja usado para que eles transfiram para a gente obrigações que eles têm e que eles têm realmente condições infinitamente superiores às nossas, uma vez que eles detêm meios financeiros e tecnológicos ainda muito diferenciados. Mas o Brasil se comprometeu a dar dinheiro no fundo. Essa questão, uma coisa é o país dizer e voluntariamente querer colocar, outra coisa é você partir do princípio que o Brasil é um dos países que tem que botar dinheiro no fundo. Há uma diferença muito grande. O Brasil, por exemplo, tem uma política de cooperação internacional muito dinâmica, mas o Brasil tem recursos limitados para essa política de cooperação. Então, eu acho que o Brasil já, politicamente, fez gestos e teve avanços imensos nessa disposição do país de fazer mais na medida do possível, mas nós achamos que proporcionalmente os países que podem fazer muito mais não estão fazendo. A crise tem que ser a parte a crise tem, infelizmente, tem um efeito muito grande. quer dizer, os cínicos dizem que, graças à crise, você diminui emissões nos países que, ao crescerem menos, diminuíram essas emissões. Mas, a realidade é que, com a crise, a preocupação com relação ao futuro do planeta, com relação ao desenvolvimento sustentável, como nós sabemos, diminui. Então, você, por exemplo, agora, nessa crise da Grécia, eu acho que ninguém estava falando de desenvolvimento sustentável, de mudança do clima, no meio daquela situação em que você tem milhares e milhares de pessoas perdendo emprego. Então, é claro que essa agenda é uma agenda que tem muita dificuldade de ter o espaço necessário no momento de crise. Mas, esse é o argumento, esse argumento, na verdade, fortalece a posição dos países em desenvolvimento. Ou seja, no momento em que o teu país tem coisas mais urgentes a fazer, ou seja, que você tem pressões de coisas absolutamente essenciais para fazer, de tirar pessoas da pobreza, de combater a fome, etc., etc., justamente, os países envolvidos têm que entender melhor os países em desenvolvimento no momento que eles estão em crise, porque no momento que eles estão em crise, eles têm essa posição de realmente ter outras prioridades. Acontece que mudança do clima como desenvolvimento sustentável são questões de longo prazo. E isso está relacionado ao que o André falou com relação ao fundo verde. Uma coisa é você concordar que neste momento de crise não vai dar para botar o dinheiro de uma maneira como deveria ser feito. Outra coisa é você concordar que não vai dar para botar dinheiro a longo prazo, ou seja, aproveitar a crise para tirar o corpo fora. Isso daí é uma diferença muito grande. Então, o que nós sabemos e que vai ser muito discutido também na Rio Mais 20, é que para que nós cheguemos a dois graus para que nós cheguemos aos objetivos de redução de emissões que nós pretendemos, o mundo vai ter que passar por transformações muito grandes na sua forma de produzir e de consumir. Então, a crise pode ser também uma grande oportunidade política de você passar mensagens do que deve ser feito a longo prazo. E esse, digamos, é a nossa interpretação mais positiva da crise. Ou seja, a crise é tão profunda e a crise é num contexto de tais transformações, ou seja, da importância da China, como você diz o Sarkozy ligando para o chinês, etc., no meio desse contexto é o momento de você passar mensagens políticas mais fortes. Então, vamos ver se a crise justamente vai ser usada para esse tipo de avanço ou se a crise vai ser usada para a desculpa para a inação. Minha pergunta é para vocês. Quem vai a Durban? Você já tinha me... Você também está aí. Quando é que você está aí? Só no dia da festa das ondas. Você veja a diferença entre os diplomatas que não conseguem dormir em Durban negociando até altas horas se o outro vai lá para a festa das ondas. Você tem uma ideia de onde? No meio. No meio, Tá. Forest Day fica melhor, não é? Forest Day. É que cobrir lá. Eu fiz a copa aqui. Agora, ela fez a copa. Não sei, deve sair. Muito bem. E aí, eu queria perguntar para vocês o seguinte, o que vocês acham? Porque algumas pessoas, a gente teve aí reunião com vários setores aí da sociedade civil e tudo, e muitas pessoas acham que o interesse pela questão da mudança do clima diminuiu muito depois de Copéagia, há um desânimo muito grande com relação a isso. Como é que vocês sentem isso daí? Que tipo de, se alguma coisa de comunicação poderia contribuir para eventualmente contornar isso aí? com relação a isso aí? E aí Os países, o país que mais leva em conta é a Coreia, que inclusive na Rio+, vai tentar mostrar o quanto eles são os líderes na questão de economia verde. A China também teve no pacote de 2008 uma fortíssima coisa de energias renováveis, mas um pouco naquela linha do que eu disse para vocês, da oportunidade de você investir em áreas que depois você vai decolar. O que acontece é que eu acho que houve, está acontecendo um desânimo bastante considerável com relação a negociações multilaterais de qualquer maneira. Quer dizer, você tem Doha, que está bastante mais desanimado do que a mudança do clima, inclusive. Você tem a mudança do clima, que você teve essa sensação de que você podia ter obtido a Lua e você não obteve a Lua. E isso aí me remete justamente para a Rio+, ou seja, nós esperamos que Durban tenha um resultado muito positivo, que isso crie um ambiente positivo com relação ao multilateralismo para a Rio+, e a Rio+, sendo uma página que nós esperamos que seja uma página muito importante no retorno da confiança do público e da sociedade civil nessas negociações internacionais, porque nos últimos anos realmente as negociações internacionais não trouxeram os resultados que são percebidos como bons resultados, porque eu acho também que é uma questão de comunicação muito complicada. Mas, de qualquer maneira... A verdade é que o ambiente de crise é muito difícil de falar de negociações internacionais. Exatamente. E no ambiente de crise, e a gente viu isso muito claramente dentro da Europa, no ambiente de crise é salvo-se quem puder. Ninguém está muito afim de salvar o vizinho. Está todo mundo querendo o seu lugar no barquinho. Apesar da Grécia, aquela coisa, tulito ou tuleito. Mas, em todo caso, eu queria dizer para vocês que vai ser sempre... Vamos estar aí, o grupo de negociadores vai estar sempre aberto aí, com o maior prazer, para conversar com vocês lá. Se vocês quiserem, a gente pode, inclusive, eventualmente marcar conversas e ir explicando, porque eu acho que uma das coisas que mais me irrita nessas negociações internacionais, eu tenho 30 anos de carreira, é quando as pessoas tentam complicá-las mais do que elas são. Ou seja, eu me comprometo a conversar com vocês, explicar claríssimamente o que está acontecendo no dia, se valer a pena. E procurar, justamente, que haja essa comunicação, porque eu acho que, sem essa comunicação, é impossível também que o interesse retorne. Sem o interesse, o Brasil não vai se mexer da maneira como se mexeu depois do interesse que teve em outros anos. Então, espero ver vocês lá. Vamos estar à disposição. E é isso. Obrigado por terem vindo. Obrigado.